Só quem é de Brasília vive esse espetáculo de formas e linhas e vê tais maravilhas todos os dias. Elegância e modernidade que se carrega no peito e passa amor pela sua cidade, passa confiança e respeito. Leve Brasília no bolso, na carteira, no coração. Leve Brasília na palma da mão. Novos cartões BRB com os traços da cidade, que é uma obra de arte. E ainda vem mais por aí com o Superclube Brasília. Aguarde. Aguarde.